E atenção agora pra esse alerta, jovens a serviço do crime, cada vez mais a polícia se depara com essa situação aqui. Pessoas aliciadas para transportar as drogas, são conhecidas como mulas do tráfico. Aqui dentro, ó, dentro desse ônibus, inclusive vai acontecer o flagrante que a gente vai mostrar. A proposta do crime é sedutora, até a hora que a casa cai. Foi o que aconteceu com essa moça aqui, que foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal. No ar. Sabe o que tem dentro desse travesseiro? Que o inspetor, inclusive, tá avaliando agora, tá inspecionando, tá checando e a moça tá quietinha ali. Eu já vou revelar pra você. Essa moça de 25 anos saiu de Rondônia e foi flagrada pela polícia no Mato Grosso. Nossa equipe registrou o momento em que ela entra em desespero. Coloca no ar, sobe o som, abre o áudio. É cocaína? O que que é? Eu não sei, senhor. Já pagaram você? Eu tô dando minha casa. Não vai pra ele é nada não. Tá bom? Não sei, senhor André, eu já pagaram pra trás, velho. Tudo bem, calma, calma, tá tudo bem. Será que essa mãe, que deixou os filhos seduzida pelo dinheiro fácil, vai escapar da prisão? O desfecho dessa história, você acompanha agora. Não sei não, mas eu só tô fazendo. Beleza, beleza. A gente emagreceu, hein? Valeu, tá tia, 150 quilos. Esse cartão, você não sabe nem quem é essa pessoa. O policial ouve com atenção. Não sei não, não sei se eu tô fazendo. Beleza, 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 tá bom. E na sequência, é incisivo. É cocaína? O que que é? Eu não sei, senhor. Só pagaram você? A passageira do ônibus entra em desespero. Não sei se eu mandaram, eu já pagaram pra trás, velho. Tudo bem, calma, calma, tá tudo bem. Tarde demais para a moça de 25 anos. E muito cedo para a jovem de 17. Você tá com outra blusa por debaixo dessa blusa aí ou não? O que que é isso que a senhora tá levando aí? É sábado? Mas a PRF sabe. É pasta base de cocaína. E usa o teste para confirmar. Positivo pra cocaína. Flagrar bulas transportando drogas em Rondonópolis, no Mato Grosso. Virou rotina. O estado faz fronteira com a Bolívia. E a região tem um intenso movimento de ônibus e de caminhões. Em um ponto estratégico, na América do Sul, a cidade no entrocamento das PRs 163 e 364. É também ligação entre as regiões norte e sul do país. Esse ônibus, ele tem uma... A rota dele é propícia para o tráfico de maconha. Ele vem do Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná e pelo Mato Grosso do Sul. Então nós temos muitas apreensões nessa linha. Com a sirene, a polícia alerta o motorista do ônibus. A gente vai abordar ele aqui na Praça de Pedágio, onde a gente tem uma estrutura maior de... É um local mais propício, mais amplo. E temos sinal de internet para fazer as consultas. O veículo saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vai para Santarém, no Pará. Uma jornada de quase 4 mil quilômetros. Que leva três dias e quatro horas. Isso se o tempo estiver bom e as rodovias livres. A checagem no posto policial dispensa uma nova... Nova Vistoria. Olá, bom dia. Eu sei que vocês já foram fiscalizados, então vamos fiscalizar apenas quem embarcou depois, tá certo? O jovem que embarcou depois, logo se identifica. Facilita o trabalho dos inspetores. É o senhor? Tá certo, obrigado, tá? O senhor vem de onde? Eu... De Rondonópolis mesmo? A sua mochila é sua? Sim. Podemos dar uma olhadinha? Sim. O homem não tinha nada. A Polícia Rodoviária Federal libera um ônibus para seguir viagem. Obrigado, tá? Rondonópolis. Nenhum coletivo escapa. E aí, motora? 100%. Quantos aí dentro? 39. 39 mesmo, tá? Então, tranquilo. Boa tarde, pessoal. Fiscalização da PRF, por gentileza, coloca a poltrona reta pra mim, por favor, tá? Todo mundo permaneça no local e o encosto de perna também joga pra frente. E o banheiro é um dos primeiros locais vistoriados. Ops! Os dois são pegos de surpresa. E aí, tudo bom? O policial e o garoto também. Tá bom. A busca continua. Agora, com os outros passageiros. O senhor mora onde você deu isso? O senhor se levanta para colaborar com a inspeção e mostra a calça bem larga. A gente emagreceu, hein? Eu fiz o baleata, tinha 150 quilos. É. O que chamou a atenção do policial foi o saco de remédios controlados. Mas nem todos conseguem ter tanta clareza e serenidade. Este venezuelano que está a caminho de Campinas, no interior de São Paulo, tem muito que explicar. Quem viu este cartão aqui? Onde está o espaço? Ah, este aqui é um pujá vai conseguir isso. Este estava ali dentro. Este estava ali dentro da agenda. Entende? Este não tem nada a ver comigo. Este está aí. Para tentar amenizar a história, ele apresenta o contrato de trabalho de uma empresa em Campinas. 1º de Março? Uhum. Clicar aí vem alguma coisa? Querem verificar? Sim. Depois de confirmar que o documento não é produto de roubo e checar o contrato com a empresa, os inspetores liberam o rapaz com uma advertência. É um documento pessoal de outra pessoa, você entende? Você não pode andar com um documento pessoal de outra pessoa que você nem conhece. Às vezes, os passageiros dão tantas voltas que a PRF é treinada para descobrir a verdade. O passageiro mora no Guarujá, litoral paulista, está a caminho de Rio Branco, no Acre, e diz que vive do comércio de frutas na praia. E aí, a história se complica. Não, porque lá quem mora lá é meu irmão. Meu irmão mora lá e eu fico lá. Como é grande a casa, eu fico num quarto grande. E seu irmão é o quê? Meu irmão? Não. Meu irmão trabalha por lá? Não. Meu irmão, ele é casado com a filha do dono da casa, que é o dono, que é o rapaz que faz, né? Assim, eu usei, entendeu? Ele é que trabalha com frutas, ele que negociou comigo para trabalhar com ele. Se a história dele se confirmar, iremos liberar e garantir uma boa viagem a todos. O que é que o PR ficou, cara? Com todos os dados checados, ele é liberado para retornar ao morro. Para a Polícia Rodoviária Federal, a entrevista costuma ser um instrumento valioso. Foi o que aconteceu com esta jovem. O senhor estava jantar sozinha? Não. Qual ano você tem? Você é de onde? No Perito. No Goiás. No Goiás? Embarca onde? Eu bati por com o ferro, só que eu não tenho que ter minha mãe no ar. Beleza. O inspetor quer mais detalhes. Você tem foto desse lugar que você ama lá? Aí no seu lar, que você foi visitar ela? Eu tenho só um vídeo aqui. É Rio Gameleira? É tipo uma ponte. Mas tem algum vilarejo lá ou eles chamam Rio Gameleira mesmo? Não, é Gameleira. É perto do Rio Branco? É, é no Rio Branco. O Acre não fica no Rio Branco. É, o Rio Branco fica no Acre. É isso. É isso. Rio Branco, Acre. É isso. Isso. A conversa foi suficiente. Qual é essa? Essa é a dança. Essa é a dança. Isso, essa. Esse vento, esse travesseiro também. Tá aqui. Isso. Ao pegar o travesseiro da mulher, há surpresa. O que tem que dentro? Isso aí, cobra. O que eu cobro? O que tem que dentro? Fala pra mim de boa. Os sinais de desespero começam a aparecer. É cocaína? Hã? Não posso falar. Pode, pode. Tá, beleza. Pega aqui seu travesseiro, tá? Leva de boa, tá bom? Tá bom. Já do lado de fora, a jovem tenta argumentar. É cocaína? O que é? Eu não sei, senhor. Só pra nada. Você? Eu tô fazendo nada. Não vai pra ele nada, não. Tá bom? Fica tranquilo. A moça começa a chorar. Você, senhor, galera, eu já paguei ela pra trás, velho. Tudo bem, calma, calma, tá tudo bem. Seu filho tá de boa. O covarde é quem usa você pra atravessar o Brasil com essa droga aí. Tá bom? Fica tranquila. Entra aí. Tudo bem, mas vamos olhar. Calma. Calma. Fica tranquila. Inspetora, só pega esse travesseiro dela e vê o que tem aí dentro, por favor. Fica tranquila. Senta aí, moça. Você quer água? Calma aí. Fica tranquila. Senta aí. É, vamos ver agora, né? Tá pesado, né? Tá pesando uns 3 quilos um travesseiro. Com uma tesoura, eles abrem o travesseiro e encontram um pacote. A gente tava passado na barriga, né? Tá marcado ali, mas depois ela deve ter cansado, né? Já faz alguns dias que ela vem na viagem. E deve ter tirado da barriga e agora só não tava dentro do travesseiro. Eu passo na base de cocaína. Para assegurar que se trata de entorpecente, os policiais borrifam um spray especial. A substância reage e muda a coloração. O teste é confirmado. Positivo pra cocaína. A suspeita transportava cocaína. Tecnicamente, com um quilo de pasta base, você faz 800 gramas de cocaína. Um quilo de pasta base de cocaína custa cerca de 2 mil dólares na Bolívia. Um valor que vai aumentando depois que a droga é processada. Ela vai adicionado muitas outras coisas depois pra aumentar peso. Esses 800 gramas passam, dependendo da quantidade, até 5 quilos. Para jovem, pega em flagrante o arrependimento.